Pois é pessoal, tá aí a moeda que encontrei hoje, limpei um pouquinho ela, não forcei muito porque ela tá bem, tá bem, tá bem delicada, mas é isso aí, agora dá pra ver um pouquinho melhor os candis aqui, tá? Edo, do período Edo, tá, legal, aqui a parte de trás dela, né, tá, é isso aí, mais uma pra coleção, tá, ela é bem antiga, depois eu vou pesquisar direitinho a data dela, de que ano ela foi cunhada, mas é por volta de 400 anos, tá bom? Tá aí Preciso ainda limpar um pouco mais, mas eu tô um pouco receoso, eu vou deixá-la assim mesmo Valeu pessoal, obrigado, até a próxima